Sabes quando estás a fazer aquelas imagens a meia água, metade dentro d'água, metade fora d'água ou então quando tens um animal que está ali numa rocha mesmo junto ao chão e tu tens que ir lá e não podes ir e dar cabo das gorgónias todas ou daquela vida marinha famosa dava muito jeito ter um monitor o ideal era ter aqueles monitores externos mesmo em cima da máquina mas isso custa muito caro e se eu disser que há uma maneira mais económica de o fazer utilizando um telemóvel com Wi-Fi e uma câmera com Wi-Fi Wi-Fi dentro d'água, toda a gente diz que não funciona mas eu posso te mostrar que funciona e funciona com uma batota muito, muito simples vais poder fazer não só o controle da tua câmera remotamente como também podes às tentas desligar a câmera do telefone e utilizar o telefone como um backup portanto, não percas o que eu vou explicar a seguir deixa o teu like, não te esqueças de fazer o subscribe e ativar o sininho que é para depois teres as notificações quando haver conteúdos novos agora, vende aprender como é que se liga o Wi-Fi dentro d'água aqui no Magic Times Olá pessoal, hoje trago-vos aqui no Magic Dives uma maneira muito interessante e barata de termos um monitor subaquático para quando nós estamos a fazer vídeo ou fotografia subaquática podermos ver aqui em cima, acima do nível do ocular ou do refiner da vossa câmera conseguimos ver o que está a passar-se na câmera portanto, podemos controlá-la remotamente se a câmera tiver essa opção e se o vosso telemóvel tiver uma app para controlar a câmera isto, por exemplo, pode ser feito com a GoPro, pode ser feito com a TG5, com a TG6, da Olympus pode ser feito com a Sony A7II, pode ser feito com a A6400 portanto, pode ser feito com várias câmeras que podem fazer isto eu penso que também haja para a Nikon, há para a Canon de certeza e normalmente, quando nós estamos a falar de monitor subaquáticos estamos a falar de coisas que custam na casa os 2.000 euros, 3.000, 9 vezes mais mais a sua caixa de tanque, mais a camelagem toda e mais o perigo, como é lógico, de levar isto tudo para dentro d'água e termos uma inundação bem, neste momento, não quer dizer que isto não seja uma perda se por acaso tivermos essa mesma inundação mas estamos a falar de um telemóvel, que no caso é caro, mas pode não ser, podemos fazer isto com um telemóvel barato e uma câmera que é relativamente barata, quando nós estamos a comparar com coisas de alto nível e caixas de alto nível, como sendo as caixas da Subal ou da Nauticam que albergam com uma lógica lá dentro de materiais que vão até os 5.000, 7.000 euros portanto, temos aqui um conjunto que fica barato, ok? temos uma TG6, com a sua caixa de tanque da Cifrox temos um Note 10 Plus, que já é um bocado mais caro, com uma caixa de DIVOL, que também é barato o resto dos atrechos não fazem parte deste setup, é só que estão aqui e fazem parte do meu setup mas aquilo que eu vos quero mostrar é como é que nós conseguimos trazer o Wi-Fi dentro da água, da câmara para o telefone, mantendo alguma flexibilidade do conjunto câmara do telefone através de braços com bola ou mesmo braços daqueles com alguma flexibilidade com os flexibilidade de 10 nortes. Ora bem, com o que é que o SNEC chegou para automatizar? Já agora? O ideal é que nós, antes de mais nada, tenhamos o setup feito e a ligação feita entre a câmara e o telefone ao maior, a priori, já temos isto tudo instalado, temos isto tudo configurado, sabemos como é que utilizamos a câmara e, na maior parte dos casos, num telefone já a partir de moderno, assim que ele detecta que o Wi-Fi da câmara está on, está ligado, ele não vai se ligar automaticamente, uma vez que não existe mais nenhum sinal de Wi-Fi por perto, não vai ter a ligação à net, mas vai manter-se com a lógica ligado ao Wi-Fi da câmara. Ora bem, então como é que se faz para trazer o Wi-Fi através da água para a câmara? Como vocês sabem, os Wi-Fi 2.4 GHz ou 5.8 não passam, não valem, não se transmitem dentro da água. Isto porque um sinal com uma onda tão pequenina, com uma comprador tão pequenina, com uma frequência tão grande, é absorvido pela água e, no caso dos microondas, que também funcionam nos 2.4 GHz, até aquecem, é que ela aquece um copo de água, portanto, a água, as moléculas de água são friccionadas umas contra as outras e aquecem e acabam por gastar e absorver esse sinal, essa energia. Nós, para transmitirmos esse sinal, vamos precisar de um cabo. Ora bem, então como é que se faz? Ganhamos num cabo coaxial, de preferência com a menor impedência possível, existem cabos de 50 ohms com um RG174 que podem mandar à vida net e que dá sucesso, por exemplo, para termos um cabo com 20, 30, 40 metros, ok, e que permite fazer depois, então, transmitir a imagem de uma GoPro, por exemplo, a 30 metros de profundidade ou, neste caso, como o monitor está muito perto, está muito perto da caixa, podemos fazê-lo com um cabo normal de antena de televisão de 75 ohms. Não perde grande coisa, o sinal é perfeitamente estável, dá perfeitamente para se estarmos ali a ver e vamos ter o delay da câmara, vamos ter mais grande coisa. Como é que nós fazemos isto? O que é que é necessário ter em atenção? Eu vou-vos deixar aqui em baixo a calculadora para calcular o comprimento de onda de uma frequência. grande coisa. Neste caso, para 2.4 GHz, o comprimento de onda serão 12,49 cm, mais coisa, menos coisa, aliás, mais coisa, mais decimais, ou seja, temos um comprimento de onda grosso modo de 12,5 cm, o que faz com que as antenas ideais para um comprimento de onda de 12,5 cm sejam antenas com uma exposição metal em que o cobre esteja exposto a 12,5 também, ou à mesma medida ou a metade ou um quarto desta medida. Ok? Quem sabe a antena sabe o que é que eu estou a falar. Portanto, o que nós temos de fazer é agarrar o nosso cobre fluxial e cortar uma ponta, descarnar esta ponta com uma medida de 12,5 ou, neste caso, 6,25. Ok? Porque a 6,25 é mais fácil porque o telefone não tem 12 cm de lateral e, neste caso, a minha antena, quando fica aqui neste topo do telefone, é mais fácil que eu tiver 6,25 centímetros descortados. Ok? Todo o resto do cabo está descarnado, depois podem utilizar aqui um bocado de cola quente para isolar até a água para a água não entrar e não ser absorvida com o próprio cabo. do telefone, mas esta ponta vai encaixar na caixa, colar na caixa de tango junto à antena do wi-fi da câmara e a outra ponta é utilizada no telefone, na zona do telefone. Ok? Junto também ou o mais junto possível à antena do wi-fi do telefone. Vocês vão à internet, procurem o vosso modelo, vejam onde é que está a antena do wi-fi colocada e coloquem por aí. Se não conseguirem achar, tentem com a antena perto do wi-fi, perto do telefone, ver onde é que ele tem melhor sinal. Está bem? Mesma coisa para o wi-fi da câmara. Como eu sei onde está a antena wi-fi da minha câmara e onde está a antena wi-fi do meu telefone, para mim é simples. Utilizando aqui a caixa de cifró, o que eu passo é, deixa-me ver se eu consigo bem mostrar-vos, utilizar também aqui a paleta de fecho da caixa. Ok? E utilizando aqui este buraquinho, isto tem aqui um fixador para fixar o correio, vou enfiar aqui, colocar aqui esta antena, ok? Neste cabo que fica aqui por trás, ok? E vou fechar. Portanto, isto não vai influenciar de maneira nenhuma a zona de fecho da câmara, o isolamento de estanque da câmara, ok? E depois vai prender o cabo aqui. Há aqui um fechinho, vamos pôr isto para cada fecho e pronto. O cabo fica preso, ok? O cabo fica ali preso e já não sai dali. Vamos corrigir isto só para colocar tudo lá para baixo. Ok? E já não sai dali. Pronto. No solução, fazemos a mesma coisa com uma fita cola à prova d'água. Ok? Podem ver, com uma fita cola à prova d'água, está aqui colado no cabo. Está bem? Portanto, é uma maneira muito simples de fazer a coisa. Neste momento eu tenho cerca de 35 centímetros de cabo a 36 centímetros, 37 centímetros de cabo, que é também múltiplo de 12,5. Portanto, compre a própria comprimento do cabo, múltiplo do comprimento total. E, portanto, agora resta mostrar-vos isto a funcionar dentro d'água. Vou mostrar-vos agora um fundo, onde se pode ver que ele funciona, que o ar faz estar funcionando. Se vocês fizerem isto sem cabo, vão perceber que imediatamente, assim que vocês mergulham a máquina, o tomfone perde-se não. E se tiverem o tomfone dentro d'água e a máquina dentro d'água, também perde-se não. Ao menos estejam o mesmo colados um ao outro. Ok, então esta é uma experiência. Vem, gira. Para testarmos um ecrã debaixo d'água, um alcance aquático, através do telemóvel. Estamos a ver. Eu quero, então, apanhar a rede. Ok? Por exemplo, se eu quero ter uma fotografia à meia-água, a minha melhor maneira é mudar isto para aqui, o programa. Ok? E ver quando é que estou a meia-água e agora tirar a fotografia. E pronto. É isto que eu vos trago hoje. Não se esqueçam que é necessário, a fórmula é sempre igual ao comprimento de onda, ou a metade, ou um quarto. Ok? A fórmula é simples. Vou deixá-la aqui em baixo. O link para a caixa de tanque da iVolk também. Eles têm vários modelos. Desde iPhones a Androids. Este caso é o Note 10 Plus. Mas, quando eu comprei isto, venha com uma série de adaptadores para vários telefones. É uma TG6 da Olympus. Já é conhecida. Toda gente no mergulho conhece a máquina. Para a A7 II também existe a aplicação. Ok? Acho que é uma coisa porreira e que falam para tentar. Ok? Malta, não se esqueçam de fazer subscreve ao canal. Deem o vosso like se gostaram. E, cá vos espero amanhã ou para a semana no Magic Dives. Mais outra vez, para mais umas dicas. Com mais umas coisas. Com mais umas novidades. Ou com mais uns truques para fazer. Ok? Fiquem bem. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.